Você de repente, você tem a frente O trabalho de Deus na vida do bem O inimigo se levou para ter ele embora Mas ele se esqueceu E dele já confiou em Jeová Uma senhora preparou Para me dançar Mas Jesus chegou em Deus E falou, quando você me deu Vai ser diferente, vai ser diferente 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 Vai ser diferente Vai ser diferente, vai ser diferente Vai ser diferente, vai ser diferente Vai ser diferente, vai ser diferente 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 Olha Mamadiou cá se levantou Pra minha vida calcular Enquanto não fala mal de mim Eu tô fazendo a honra de Jeová Uma coisa eu nunca vi Vou poder prosperar Que vai te dar até onde fora Que o corpo vem na pinta de espalha Mas é de repente, mas é de repente O trabalho de Deus vai ficar no bem Mas é de repente, mas é de repente O trabalho de Deus vai ficar no bem Tu vai te ver? Vem, minha paixão é roida Vem, minha paixão é roida Vem, minha paixão é roida Porque Deus trabalha tudo de repente O Senhor já preparou Uma surpresa pra você Você vai se alegrar Quando o dia soube graça você vai dar Aos papos convidados Comece agora a preparar Preparo o hino na vitória Com o tempo pra tudo você vai cantar Mas é de repente, mas é de repente O trabalho de Deus vai ficar no bem Mas é de repente, mas é de repente O trabalho de Deus vai ficar no bem Mas é de repente, mas é de repente O trabalho de Deus vai ficar no bem Mas é de repente, mas é de repente O trabalho de Deus vai ficar no bem Vai ser de repente Vai ser de repente Vai ser de repente O trabalho de Deus é o que você sente Você tem o meu bem de Deus E eu vou curar o céu de glória Só na ergui Eu também vou dar a senhora Eu vou dar a mão e eu me dei glória Eu chego do outro Eu que sei glória Vai ser de repente Eu queiro amor Eu queiro amor Eu queiro amor Ele vai poder dessa briga. Amém, meu amigo, sempre meu glória. Por um lado do Pin, vai ser quebrou! Vai ser quebrou! Vai ser quebrou. Vai ser quebrou. No lugar da benteza vai cantar. Você vai ser quebrou. Você vai ser quebrou. No lugar da benteza vai cantar. Vai ser quebrou. Está quebrou. Então vai ser quebrou. Música Música Amém. Vai sentir. Não é bem. Vai sentir. É bem. Vai sentir. É bem. O trabalho de Deus vira peça. Olha ele. Diz assim. Ai. 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 Você. É bem. Vai sentir. Vai sentir. É bem. Vai sentir. É bem. Vai sentir. É bem. O trabalho inteiro tá me dando bem Vai ser de repente Vai ser de repente Vai ser de repente O trabalho inteiro tá me dando bem Vai ser de repente Vai ser de repente Vai ser de repente A vida não vai fazer correção A pernação correndo vai ver Deus está entrando na tua praça Com cor, Deus está entrando na tua praça Com cor, Deus está entrando na tua praça Ela sai, tudo de repente Ele está colaborando Tudo lá vem pra fora Do pé, do pé, levanta a mão E da glória, 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 glória Glória, 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 glória A glória, glória, glória Seja a vida, glória